Vou cantar com paz e amor, vou mostrar nosso valor, sem que ganho e não me dou, dar um paz e amor. Vira-se a lobo-fumos, amor, tudo que te juntarás a sua irmã, onde a ti se ouvará, com carinho. Vira-se a lobo-fumos, amor, tudo que te juntarás a sua irmã, olha que chegou, um baldejós, olha que chegou, um baldejós. Eu vou cantar com paz e amor, vou mostrar nosso valor, sei que ganho e não me dou, dar um paz e amor. Se a lobo-fumos, não me dou, dar um paz e amor, tudo que te juntarás a sua irmã, tudo que te juntarás a sua irmã, com carinho. E olha que chegou, um baldejós, olha que chegou, um baldejós. Eu vou cantar com paz e amor, vou mostrar nosso valor, E olha que chegou, um baldejós. E olha que chegou, um baldejós, olha que chegou, um baldejós. Olha que chegou, um baldejós, olha que chegou, um baldejós. Olha o piso da pisc! Olha o piso clássico, olha olha o piso lá, olha e o piso do ouvô. Olha o piso da pisc! Olha o piso clássico, olha o piso lá, olha olha e o piso do ouvô. Perdoa toda a vez vai. Viva! Vou cantar com paz e amor Vou mostrar nosso amor Ser gigante e não tem dor A minha paz e amor Viajando com a fumaça e amor Sinto que tem um quadrado Ajo e branco, olha que chegou Vou cantar com carinho, faz amor E olha que chegou O Valdejós, 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 olha o bicho da brinde Ai, olha o bicho da brinde Ai, olha o bicho do lado Ai, olha o bicho do outro Olha o bicho da brinde Ai, olha o bicho do lado Ai, olha o bicho do lado Ai, olha o bicho do outro E olha que chegou O Valdejós, 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 olha que chegou O Valdejós O Valdejós, olha que chegou 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 Onde os tuas olhos se buscam Caracarita me olha a olho Quando a bandeira do sul Tive a sentença de coragem de qualquer Saia de baixo, meu filho lá vivo Que eu vivo na liberdade Saia de baixo, saia de baixo Seu filho lá vivo, que eu vivo na liberdade Como a sua escravarela Intimindo a cidade Saia de baixo, meu filho lá vivo Que eu vivo na liberdade Saia de baixo, meu filho lá vivo Que eu vivo na liberdade Dali, 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 dali O que eu erguei Dali, 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 dali O que eu erguei Dali, dali, dali Alô, ala, piraca, alô, azul branco Você precisa estar ver, eu me faço aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de pensamento Pra nunca mais esquecer Pensa no teu momento Que nos leva em você O saber positivo que faz ganhar o coração O mal não O mal não O mal não O mal não Sempre para você Chega a ver E atravessar a fronteira do pensar A fronteira do pensar Se o pensamento O fundamento Todo o mundo se sai do lugar O que o pariu já com uma força do pensar Eu sei pelas ruínas do carinho do Canadá Se o tiro no Himalaia Como o mal não dança O imaginação que faz você via Que a dor mudou Você me ensou Me documentou Eu faço a fronteira do lugar A porta do Brasil Com nada O mundo E pensar O poro que é janeiro Mas o poro ainda Você precisa saber O que passa aqui dentro Eu vou falar pra você Você vai entender a força de pensamento Pra nunca mais esquecer A gente vai selecionar toda a galera do bloco Azul e branco E se faz presente lá na churrascaria Para passar Do lado de cá Junto com a gente E dar o nosso boa noite Com essa galera Que vai curtir a gente também Do outro lado da porta E dizer que é uma satisfação muito grande Para todos que fazem a família Valejoz Estarmos de volta aqui Pois Com os tempos que fazem esse dia virar Nunca me fiz em desistir Não Se aconselhar vou seguir Você é boa rapaz Precisa o sonho rapaz A melhor hora que o momento É você que faz Conhecei Que conheci as palavras de um rei Passar por onde Que eu te ajudarei Yeah, yeah, yeah. S.M.A.S.E. Eu passei dessa cimbalada, minha princesa Venho aqui para mostrar Toda ela das desezês Do série dessa cimbalada, nunca se esqueça Eu passei dessa cimbalada, se detei Vem, valeu, somos é pá Tipa na golebra, lá Vem dizer que é amarelo Vem, valeu, somos é pá Tipa na golebra, lá Vem, dizem que é amarelo Leva, leva, leva Leva, leva, não se mal 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 Se quiser brinhar Todo mundo de prazer Vem, passei dos seus olhos Onde se vê E todo o céu Um biscoito se tira bem Em os lados de paz O favorita não tem Cada ano de você Um biscoito que já tem Quando eu tiro Um biscoito só no meio Lev, leva, leva Me vale muito mal E hoje Tô feliz em viver Com dinheiro sem dinheiro Eu me tiro em fevereiro E hoje Tô feliz em viver Com dinheiro sem dinheiro Alô galera Trilho e fã da Paris Chegando na quebrança Com todo carinho, com todo pezão E com muito reggae pra você, vai! Amor igual ao teu Eu nunca mais verei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se pede E nos repete Amor que não se pede Amor que não se pede E nos repete Amor que não se pede Amor que não se pede Eu nunca mais verei Nunca mais terei, nunca mais terei, amor que eu nunca terei mal, eu nunca mais terei, amor que não se pede, amor que não se pede, amor que não se pede, amor, você vai chegar de casa, eu quero abrir a mão, aonde você mora, aonde você foi morar, aonde foi, não quero estar de fora, aonde está você, eu tive que ir embora, eu não quero explicar, agora eu sei, eu sei que eu fui embora, agora eu quero você, me volta pra mim, amor igual, Amor que não se pede, 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 amor que não se p Amor que não se peste Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais serei Amor que não se peste Amor que não se peste Que não se peste Amor Você vai chegar em casa Eu quero abrir a mão Aonde você mora Aonde você foi morar Aonde eu não quero estar de fora Aonde está você Eu diria que vem embora Mesmo que eu quero evitar Agora eu sei Eu sei que eu fui embora Agora eu quero ser Amor que eu nunca mais serei Amor que eu nunca vi igual Eu nunca mais Nunca vai Nunca, 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 nunca mais serei Amor que não se peste Eu nunca mais serei Amor que não se peste Amor que não se peste Sega pra cá, sega lá que vai que eu vou Sega pra cá, sega lá que vai que eu vou Sega pra cá, sega lá que vai que eu vou Sega pra cá, sega lá que vai que eu vou E a vida é uma beleza, vou provar tudo em amor E hoje eu tô, eu tô com fio de natureza Hoje eu vou ficar assim, eu vou provar do teu sabor E hoje eu tô com fio de natureza Hoje eu vou ficar assim, eu vou provar do teu sabor Tá nas cadeiras cozinhas, eu também vou Tá nas cadeiras cozinhas, eu também vou Tá, tá, eu também vou nada Tá, tá, eu também vou nada Tá, tá, eu também vou nada Eu também dou nada, eu também dou nada Eu também dou nada, eu também dou nada Eu também dou nada, eu também dou nada Vem cá cozinha se ensaiar com sua princesa Que a vida é uma beleza, vou provar com muito amor Vem cá que eu gosto de natureza Que eu vou ficar acesa pra provar o seu sabor Vem cá que eu gosto de natureza Que eu vou ficar acesa pra provar o seu sabor Nas cadeiras de si, que eu também dou Nas cadeiras de si, que eu também dou nada Eu também dou nada, eu também dou nada Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Se eu quero ver você o tempo todo fazendo poesia Tudo pelo é Bahia Se eu quero ver você o tempo todo fazendo poesia Olha o braço lá em cima, vem comer Pizaná, pizaná, ó Bina, ó Bina Me chama que eu vou Pizaná, pizaná, ó Bina, ó Bina Me chama de amor Cantar assim no mar Ó Bina, eu quero te beijar Teu sorriso é beleza Teu olhar me cansou, então eu vou Ó Bina, me chama de amor No horizonte belo eu te encontrei Mas o Milton começa pra te conquistar Se balançar super bom ou quiser falar de amor Me chama que eu vou No horizonte belo eu te encontrei Mas o Milton começa pra te conquistar Se balançar super bom ou quiser falar de amor Me chama de amor Me chama que eu vou Bisaná, 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 ó Bina, ó Bina, ó Bina, óbina Espa que eu vou Sim, balançar super bom ouptions In cards, se balançar super bom ou quiser você Porque o meio que casou, gente aqui é me escolhi Cica noこれは de amor Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Ação! Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Eu te vejo as festas, me sobe o calor Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Transcrição e Legendas Pedro Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e 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 Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Legendas Pedro R.